. 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 Boa tarde. Boa tarde. Senhor Geraldo. Como vai, dona? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. A senhora nos receberia? Depende, senhor Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagina que o senhor seja mesmo uma pessoa muito ocupada, tá certo? É sobre isso, senhor Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Nós dois trouxemos aqui para a senhora uma contraproposta. Que ótimo. Do apartamento daqui de cima? Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Ah, é sobre a venda deste apartamento? Exato. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. Dona Carla, é uma proposta. Dona Clara. Dona Clara. Onde é que tu estava? Estava lá embaixo do baiano. Dona Clara.